Música Florianópolis, Blumenau, Criciúma, Lages e Itajaí são as cidades catarinenses com o maior número de infrações por dirigir sob influência do álcool. O levantamento que levou em conta dados do DETRAN, colhidos entre 2017 e 2020, está no relatório Álcool e Direção 2021, elaborado pela Comissão de Prevenção e Combate às Drogas do Parlamento. O deputado Ismael dos Santos, presidente da comissão, falou sobre o relatório. Em todos os municípios nós temos essa definição de, por exemplo, quais são os equipamentos de fiscalização que nós temos em relação à álcool e direção. E há outros dados interessantes. Nós fomos ao Ministério Público de Santa Catarina, que nos forneceu, por exemplo, os crimes de trânsito que ocorreram nos últimos meses em Santa Catarina. Para que o catarinense saiba efetivamente como está essa situação no nosso Estado.